E aí, ganeiro do YouTube, belezinha, belezinha, estou aqui de volta para mais um vídeo do canal E nesse vídeo nós vamos ver todos os Tekken, mano, lançados para o Playstation 2 Quatro Tekken lançados para o Playstation 2 Na sua época de lançamento de jogos, né, lá no comecinho mesmo Já tinha Tekken sendo lançado para o Play 2 E ele trouxe também esses jogos, né, grandes evoluções nos seus gráficos Na jogabilidade dos Tekens, que eram bastante primitivos, por assim dizer Lá nas versões de Play 1, né, que é o Tekken 1, o Tekken 2 e o Tekken 3 Então, logo no começo do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu gostei E se inscrever no canal, que ajuda bastante, mano, na divulgação e deixar o seu gostei, belezinha? E para começar nós temos aqui o Tekken Tag Tormant Que é um Tekken que foi lançado em 1999 para alguns outros consoles da sexta geração E chegou no ano depois, em 2000, que foi a data de lançamento do Play 2 aqui nas Américas Mas lá no Japão já tinha sido lançado esse Tekken para o Play 2 Então, logo no começo, o Play 2 já veio com um Tekken novo Que é esse Tekken aqui em 3D, mano, que a gente joga com alguns personagens famosos da franquia Só que ele é mais como um spin-off da franquia da série canônica, né, das histórias Tekken 1, 2, 3, por aí vai Ele é mais um spin-off, não acrescenta muito nas suas histórias E tem o grande diferencial da gente ter a batalha por duplas, né, dupla de jogadores e de lutadores A gente consegue estar jogando o jogo com dois lutadores em vez de um só Fazendo assim, usa o nome, né, Tag Tormant Próximo game nós temos o Tekken 4, mano Tekken lançado para o Play 2 Esse Tekken aqui é um pouco diferente dos outros Já que os seus cenários são dinâmicos, né Eles passam meio que em cidades, assim, e não são campos abertos Como eram os seus antecessores O Tekken 1, 2 e 3 Eles tinham cenários abertos, né Você podia andar para aí e para cá lutando Que não tinha fim, não tinha uma parede Prendendo como se fosse uma arena, né Aqui não, aqui a gente já tem essas paredes, né Ou algumas coisas, algumas pilaças No meio do cenário de combate Que acabam até mesmo atrapalhando o jogador Porque você pode simplesmente prender o cara na parede ali E fazer um combo infinito E já era, mano Quebrando assim completamente a experiência do game E nesse jogo aqui a gente tem bem menos personagens Do que nos outros jogos Próximo Tekken, véi Agora se a Namco acertou em cheio, mano Tekken 5 Trouxe um monte de personagem top, mano Trouxe também a possibilidade de a gente jogar os 3 primeiros Tekens Em um modo extra dentro do próprio jogo Trouxe uma jogabilidade completamente nova Muito da hora, cara Cheio de gráficos incríveis Personagens novos Trouxe também um pouquinho dos cenários do Tekken 4 Só que melhoraram ainda mais, né Tiraram um pouquinho desse defeito Da gente prender o lutador na parede Fazer um combo infinito Agora ficou bem mais regular Dá pra gente dar uma brincada com isso daí Sem quebrar completamente o jogo E também trouxe de volta Os cenários clássicos, né Que são infinitos Que não tem limitações Nem nada Trouxe aqui de sinis novos História nova também, mano Então, cara Jogo sensacional Duplo e dois Tekken 5 De longe o supremo de todos E pra gente finalizar Nós temos aqui um game Que eu nem sabia que existia De Tekken no Play 2, mano Que é o Tekken Nina Williams Em Death by Draggers, véi É um... Não sei o que que esse jogo é esse daqui, mano É um jogo da Nina Do Tekken Que a gente... É meio que um beating up, né A gente vai andando E eu tenho os inimigos E com a Nina só A gente só joga com a Nina, né Acho que é uma trama meio separada Do jogo do Tekken Que a gente joga aqui E tem sistema de itens também Pra gente encher vida Colocar par up Mano... Nossa Que jogo esquisito Bom, galera Esse foi o vídeo Mostrando pra vocês Todos os... Tekens lançados Para o Playstation 2 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam Se vocês gostaram É claro De deixar o gostei E se inscrever no canal E de me seguir no Instagram Cara Que tem coisa da hora Pular, mano Fotinhas sobre games Coisas de nerd Entre todas as coisas A mais também Muito legais Isso aí Valeu Falou B條 E aí Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho